O estado de Mato Grosso tem 16 municípios com a classificação alta para a contaminação da Covid-19, segundo o que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na data de ontem, terça-feira, dia 6 de julho. Outros 125 municípios seguem com uma classificação moderada. Os municípios são Araguainha, Barra do Gárcia, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Colíder, Indiavaí, Intaiangá, Jangada, Luciara, Novo Joaquim, Ponte Branca, Primavera do Leste, Querência, São José do Povo, Sapezal e Torichorel. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nenhum município do estado de Mato Grosso encontra-se com a classificação muito alta ou baixa para a contaminação da Covid-19.